Música Aconteceu no último sábado dia 20 no Paraguaçu Tênis Clube o show com a banda Queen Tribute Brasil tributo pioneiro ao grupo Queen no Brasil Somos a banda Queen Tribute Brasil de São Paulo Primeiro tributo ao Queen no Brasil desde 91 Eu sou Adalto Lee, interpreto Fred Mercury ao teclado Cícero Adnei guitarra e voz Cauê Brizola baterista e fundador da banda Reinaldo Kramer Danilo Belintani vocal e baixo O evento promovido pela MTK Produções do paraguaçuense Luiz Matsukura reuniu um grande número de pessoas especialmente fãs do Queen e do eterno Fred Mercury que se emocionaram com as canções e performances imortalizadas por um dos maiores cantores do mundo como Rachel Gaga, I Want to Birth Free e Love of My Life Fred é único, né? Então, com toda a minha humildade, né? Como fã também eu tento interpretar da melhor maneira possível para que os fãs relembrem, né? Nos shows clássicos registrados em DVDs a performance marcante que era do Fred Mercury O Queen Tribute Brasil se apresenta por todo o país e mantém o recorde de maior público da história de shows tributos sendo aplaudida por mais de um milhão de pessoas no Réveillon 2019 na Praia do Gonzaga em Santos Para o grupo é um privilégio poder reproduzir o show e proporcionar este momento ao público Olha, pra gente como fã de Queen é uma responsabilidade muito grande, né? Nossa preocupação é levar com fidelidade as músicas para os fãs do Queen Fazer sempre aquela festa, aquela coisa maravilhosa que eram os shows do Queen Muita festa, muita alegria, muita música, né? Pra gente, a gente se sente muito honrado em levar esse trabalho de fã para fã de Queen Nós como fãs também para os fãs de Queen Muita festa, muita alegria, né? Muita festa, paixão pelaимер ficando Muita festa, a� które trafficavan Muita festa, muitas apreciáveis م un existed para o país Muita festa, mensagem emぇ de Shirlo Muita festa, mensagem em meses Muita festa, mensagem em dê Kom para os fãs do que Muita festa, mensagem em designense O que é isso? O que é isso?